Não ter dinheiro nem sempre é algo ruim. O lado ruim é a falta de dinheiro. Não basta ser uma pessoa comum, tem que entrar na farmácia só para se pesar. A pessoa simples casada diz que não tem nada, mas quando se separa da mulher diz que deixou tudo para ela. No Brasil, sabe como é, né? Quem rouba pão vai para a cadeia e quem rouba o país vira ministro. Não basta ser fomeado, tem que laver a lata de leite condensado. Não basta ter dinheiro, tem que entrar na loja e dizer para o vendedor. Estou só dando uma olhadinha. Olá, meu nome é Tamires, eu tenho 13 anos, o bolso vazio e muita paciência acumulada. Seja rico daquilo que o dinheiro não compra. A falta de dinheiro é muito ruim, mas a falta de amor é a pior de todas as pobrezas.